E aí, todo mundo aqui que fala, é o Emmanuel Lopes, feliz para ver a live, que é o YouTube. Oi! Sendo eu e Benício, pois é. Meu nome é Benício Pedacilva Fic, meu nome é Antigua e que eu me esperei do Gabriel P. Gomes. É, eu vou perceber. E aí, Benício? E você vai, e você tá gostando do Google, sabe? Então, se inscreve no canal e clica no link para todas as minhas notificações. Né, Benício? É, é verdade. Pois é. Pois é, Benício. Eu sou amigo da TV Verdes Mais, sabia? Eu conheci ele lá em agosto de 2022, desse ano. Eu também conheci o Marco Antônio Júnior nesse ano. Tá bom. Então tá, né? Meu nome é Benício Pedacilva Fic. Meu nome... Meu nome... Dizem o nome, é? É, meu nome... Meu nome é inspirado do Gabriel P. Gomes. Isso aqui. E a minha logo atual, inspirado do Gabriel P. Gomes. Isso aqui. Por que você baixou no mudo? Ué, porque se... Porque também se quer a guy strike, né? E aí... Eu vou deixar o teu. Eu não vou deixar... Eu não vai guy strike, não. Diga só. Nossa, ele tá com uma sã. Ok, ok. Ok, aí vai ser igual isso por viu, gente. Tá bom. Mas só um pouco desse compartilhamento de terra, Emanuel. O quê? Mas só um pouco desse compartilhamento de terra, Emanuel. Ah, que louva essa sopa, né? É. Olha, ele vai ser egoísta. Eu quero demais, ó. O que é isso? 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 Ele não vai gravar pra comer o bolo. Nesse bico aí, meu... Que me desagradou quando tá comendo Minecraft. E nos meus poções. Só que não, que eu não quero ver aí Se não ver não Então tá aqui, né E o PC do Arthur Amaral pifou Sabe o que o Arthur Amaral fez a nova logo? É que ele fez uma nova logo Com a bola da Globo de 2005 Com a letra A Com a bola da Globo de 2005 Eu fiz a bola da Globo de 2008 E eu fiz a nova logo no meu canal Eu fiz a minha introdução no meu canal Que se chama É Benício Pedacilva É, já que Eu acabo de ver o nome aqui É Benício Pedacilva Fic É Minha emissora Fic É a principal que virou Meu canal Só que É E olha só JBL É Minha mãe que escuta isso E o Marco Estava vindo na minha casa Esse mês Nesse ano Incrível Incrível Eu vou falar um negócio Minha mãe A minha mãe não gosta Eu confesso muito com você Sabe Porque 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 Eu ficava mexendo Eu já falo mal Que de mim Tá bom Já entendi Você é paulísta Eu sou paulísta Eu sou paulísta Eu sou paulísta Agora É uma cidade grande Gente, São Paulo Obviamente Então Eu sou Eu sou Catarinense Ui, que santa Catarina É O Marco Estão também É Catarinense Ui, que santa Eu nem sabia que vocês dois Viveram no mesmo lugar Do Brasil Santa Catarina É E o dia nosso E o E o E o mês que vem No dia 17 de dezembro Eu vou fazer Eu vou fazer Uma live especial De aniversário Do Arthur Amaral Que Que ficou Nosso rei Também É Incrível Incrível Tá bom Só que Eu não vou fazer O link Da descrição Senão O Arthur Amaral Vai perceber Que eu tô fazendo Live Tá bom Eu sabia Eu ia tirar você Da live Porque eu queria Comprir da outra pessoa Porque eu não quero Que você causa Problemas Para a minha live Tá bom Não vou causar Não vou causar O problema E nem com o pai E nem com o pai Se quer Você quer Se quer Eu quero Que eu dou Muitos Que eu amo Você Tá bom Eu moro Na cidade Do Banéco No estado Saquei Bele Então Tá bom É O Marco Só fica Colocando Essas pessoas Aviatórios Que eu nem Conheço Tá bom Tá bom Tá bom Quando o Marcão tem vídeo foi deletado? É, um vídeo... Um vídeo dele... Após o canal dele foi deletado, ele que ouve a conta que se chama Marcão Tão em Galáxia. Isso aqui. O dia 30 de outubro nesse ano. Isso aqui, então. É, de 2022. Após que o canal que se chama Aquino TV, que o canal tira o YouTube, foi deletado. É, bem triste, né? É. Sabe o que eu pesquisei lá no YouTube? E eu vi que era fake do Arthur Amaral. Muito interessante. É, acho que esse Marcão Tão vazia. Eu tô pensando que o Marcão Tão vai... Acho que ele vai virar rei, então não. Uhum. É. Sabe o João... Sabe o Zanço que boa? Não conhece o cara. O Zanço que boa é o João Pedro Gomes. Eu conheci ele no ano passado. Eu conheci ele no ano passado. É. E o... E o... E o Gabo Progócio também conhece o MBJ também. Saquei. É. E eu vi no MBJ do Twitter, que ele apareceu no Guitar Hero. No Twitter dele. Só que agora eu vou... Só que agora eu vou... No ano que vem, em 2023, eu vou fazer esse... Eu vou fazer a especial de aniversário de você com o Emmanuel Lopes e o aniversário de mim. Do meu aniversário. Ótimo. De 2023. E um bolo no meu canal. Eu vou fazer 12 anos de idade com... Com... Com o Benício... Com o Benício Pedacinho, com o meu bolo, com o verde. Com o fundo... Com o fundo... Com o fundo roxo, com o é Paraná, assim estampado com o cabolo. Sabe o quê? E a minha mãe colocou a foto de perfil Não, não, não. Quer dizer... Bom, mas quando eu ligar meu aniversário, quando que vem, você vai... Você vai criar um papis pra mim também, cara? Com o próximo aniversário? Tá bom. Você vai fazer cartões de anos, igual o Gabriel P. Gomes e o Ria. Igual o Marcos. É, pois é. Bom, o meu aniversário... O meu aniversário eu faço dia 20 de maio, do ano que vem. E também o meu aniversário vai ser dia 28 de junho, e nesse ano de 2023. Saquei, então. E no dia 17 da semana que vem, eu vou fazer... Eu vou fazer... Eu vou fazer... Eu vou fazer especial de aniversário do Arthur Amaral. É... Eu vou fazer um papis pra ele. Quem merece. É o nosso amigo. Tá bom. O Jorge vai colocar um bobo... Ele vai colocar um bobo com a logo dele, com o azul. E ele vai comemorar três anos com... Quando que os pais dele comemora o aniversário dele, ou a irmã também. E o sobrinho também. Saquei. Bom, a irmã também tá quase chegando o fim desse ano, né? É, a partir do dia 5 de dezembro, eu vou usar a minha logo pra homenagear o dezembro aranja. Hum, saquei. Então. E esse Marcotone só sabe copiar os canais dos outros. Pois é, né? É, ele tá igual ao Palma de Freitas. Hum. Qual é o seu shopping, Emanuel? Qual é o meu shopping? É. É. É shopping Litoral Plaza. E tá lá em Paraguayante. Tá bom. Shopping, então, manda aí do Mourinho Estúdios. É shopping Rio Grande. Shopping Rio Grande. É. O nome do meu shopping é Balneário Shopping, e outro é Itajaí Shopping, e também do Atlântico Shopping. Só que... E porque, como eu faço caras de velhas, já que eu e o meu papai vamos fazer juntas, eu vou jogar boliche no shopping, cara. Fazer uma beleza. É. Ô, Emanuel, você quer ser administrador das minhas vozes também? Sim, eu quero. Eu quero ser também uma administradora das minhas vozes. Eu quero também, cara. Tá bom. E eu quero a administradora das vozes do Pedro. E também quero... E também eu vou ser administradora das vozes do Neymar e Lucas. Hum, quente. Olha, estamos preparando o efeito de Natal pra homenagear o Natal, olha. Oba, incrível. E a partir de dia 10 de dezembro... E a partir de dia 10 de dezembro... Papai Noel ali. Olha, que a galera tá ficando perfeita, hein? Bom, eu tenho muito efeito de Natal na minha casa, infelizmente. E a partir de dia 10 de dezembro, eu vou usar meu perfil com chapéu de Natal pra homenagear o Natal. E a partir de dia 10 de dezembro, eu vou homenagear o Ano Novo. Com fogo de artifício. Pois é. É. Olha. Uau. Eu e o Marco Antônio, nós moramos em Santa Catarina. É, eu pra ver, sabia. Mas eles estão no mesmo lugar. Sim. Bebê, bagaça. É. Oi, mãe. Eu tomaria o Gurgi. Opa. Ô, iogurte. É, iogurte. Acabou esse negócio de live. Até a próxima, pessoal. Tchau. 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 Obrigado.